Domingo 31 de março de 2019, mensagem semanal de Maria Rosa da Paz, transmitida no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, ao vidente Frei Elias da Sagrado Coração de Jesus. Tua oração é escutada no céu e ela é valorizada pelo Senhor. Se a oração for realizada com sincero esforço e dedicação, maior ainda será o seu resultado. A oração é neutra, pacífica e imutável. Ela se potencializa através do coração que a pronuncia com fervor. A oração é um amparo contra toda adversidade e contra todo perigo. Pela oração, as almas encontram o caminho da luz e ela atrai do universo todos os atributos de Deus. Viver em oração é como estar sob a chuva, porque a oração derrama muitas graças e atua como um bálsamo de perdão nos corações que a adotam como um instrumento de elevação da consciência. A oração é capaz tanto de deter um desastre da natureza como de reconstruir o campo espiritual de uma situação ou de um ser. Se a oração fosse verdadeiramente considerada, não permitiria a ação personalista dos governos e nem que as crises se estabelecessem nas nações. Pela oração, as almas encontram um refúgio especial no coração de Deus e na oração a consciência está protegida nestes tempos críticos. Os poderes da oração ainda não foram descobertos pela humanidade. Agradeço-lhes por responder ao meu chamado. Abençoa-os, sua mãe Maria, Rosa da Paz.